Um relacionamento amoroso, um homem casado. E a história termina com a morte dela. O corpo esquartejado, jogado no meio de um matagal, foi encontrado no dia 23 de fevereiro, em Campina Grande do Sul. Alessandra Bartoséves de Silva, 34 anos, tinha saído de casa em Araucária e desaparecido. Chama a atenção a brutalidade do crime. A cabeça e um braço nunca foram localizados. A gente viu o cachorro com um pano, né, puxando o pano. E daí eu fui lá ver, pra ver o que que era, chamou a atenção, né. E daí, no chegar lá, eu vi que era um vestido. Muita maldade. Eu falei com a polícia ali, um camarada desse. Pra mim, não é um ser humano, é um monstro pra mim. O subtenente do exército, Edmilson de Souza Lima Jr., é o principal suspeito. Conversas no celular da vítima confirmaram o relacionamento amoroso entre os dois. Era um relacionamento que vinha, pelo menos, desde meados do ano passado, né, com idas e vindas. Então, era um relacionamento já de um certo tempo, né. Ele não nega esse relacionamento, ele vem informando, mas ele nega o fato. Ele diz, olha, eu fiz isso, aquilo, e deixei ela em determinado ponto, não fui eu. Ele tem uma história, vamos dizer assim, uma história de linha do tempo, né, que vai se verificar agora se essa história que ele fala é verdadeira ou não. Depois de prestar um depoimento de mais de oito horas à polícia, o subtenente foi preso. E agora, cumpre prisão em casa com o uso de tornozeleira eletrônica. Aos investigadores, Edmilson admitiu que esteve com a vítima no hotel em Curitiba, possivelmente no dia em que ela foi morta. Mas ele nega a participação no crime. Disse que logo depois do encontro, deixou Alessandra em Araucária. A polícia aguarda agora um laudo do IML. A gente aguarda os laudos, né, da criminalística, do IML, enfim, desse que foi encontrado posteriormente também o braço da moça, né. Então nós vamos aguardar, ver se existe material genético na unha, se esse material genético, o que ele vai nos dizer, né. Então esse laudo realmente, ele é extremamente importante. Um advogado contratado pela família de Alessandra auxilia na acusação e tenta reunir provas para a polícia. Ele conta que quase dois meses depois do crime, os pais dela ainda estão em estado de choque. A preocupação da família agora é garantir a guarda da filha de Alessandra. A menina tem 10 anos. O que eles têm muita preocupação é com a filhinha dela, né, então uma criança de 10 anos, que é garantir toda a proteção dela, né. Então eles chegam aqui sempre com essa questão. Ainda tem as questões legais do atestado de óbito dela, que não saiu para regularizar a guarda provisória da filha, né. Então todas essas situações que eles também trataram. Ainda tem as questões legais do atestado de óbito dela, né.